Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre decoração de casamento borrochique e eu tenho uma novidade muito incrível, vocês estão vendo aonde eu estou? E eu tô aqui na Vila Rental, que é uma empresa que cria toda a ambientação do casamento, eles locam mobiliário, objetos, e eles vão estar montando então todo mês três cenários pra gente mostrar pra vocês e pra gente ter cenários lindos aqui pro véu de noiva. E eu vou deixar aqui embaixo pra vocês então o link pra vocês entrarem no site deles e também baixarem um aplicativo que é super legal, que dá pra criar vários ambientes, é pra você criar suas próprias pastinhas ali de decoração e se tornar a sua própria decoradora do seu casamento, eu adorei. Uma das coisas que eu mais gosto daqui da Vila Rental é que dá pra você estilizar os móveis de acordo com o que você gosta. E eu vou mostrar então pra vocês os três cenários que a gente vai gravar vídeos esse mês e já vou falar um pouquinho de decoração de casamento, vem ver. Gente, é decoração borro chique, é um tipo de decoração que dá pra gente misturar vários elementos, várias texturas. Normalmente ela é usada em casamentos diurnos ou ao ar livre, como foi o meu casamento, que fica super elegante, fica lindo. Primeiro cenário é um cenário de mesa de doces, eu adorei gente, olha o que que é esse bolo maravilhoso. E o que eu mais gostei foi os tons em marsala, rosa, que eu adoro. E pra dar um toque mais sofisticado a gente usou alguns utensílios em metal cobre, que ficaram lindos. Mais alguns objetos de cristal, que são todos da Rental Festas. Nós também usamos pra essa decoração alguns banquinhos de jardim, gente. E o mais legal é que esses banquinhos no dia do casamento, você pode escolher da cor que você quiser, que fica super bonitinho. Eu gostei dessa cor mais rosê. Então é isso, eu tô apaixonada por esse primeiro cenário, achei super lindo. Além daquelas duas cristalesas, vocês também podem usar pra colocar os bem casados do grande dia, fica super fofinho. E agora vem ver o segundo cenário. Gente, pro segundo cenário a gente buscou uma composição mais sofisticada. Então dá pra usar tanto em casamento diurno quanto em casamento noturno. Se vocês forem dar uma olhadinha, a mesa, ela tem os pedrinhos todos em cobre, que também conversa com a mesa de doces. Então dá pra fazer uma composição bem legal. A mesa também não tem toalha já, justamente porque é o tipo de mesa que não precisa usar toalha. E aqui na Rental você pode estilizar os ambientes. Então se você quiser, por exemplo, mudar a cor da mesa, reestilizar totalmente ela, você pode. A gente escolheu também cadeiras de óleo em acrílico. Eu acho super elegante, gente. Acho muito bonito. E esse é um tapete Verona, que é um tapete também bem elegante. Eu amo usar tapetes, assim, na decoração de casamento. Essa é uma decoração também que você pode fazer, por exemplo, um jantar em casa. Ah, eu quero fazer um jantar super elegante, quero montar uma coisa mais sofisticada. Você pode se inspirar nessa decoração. Então esse é o nosso segundo cenário. E agora eu vou falar um pouquinho do terceiro pra vocês, que é onde eu estou agora. Uma coisa que não pode faltar em casamento, uma coisa que eu acho, pelo menos, é um laude, gente. É um lugarzinho onde seus convidados vão poder sentar pra descansar. Normalmente, assim, vovozinha, vovozinho, que tá cansado, não quer ficar na pista de dança, quer sair pra tomar um cafezinho, descansar. Vem pro laudezinho descansar. Então esse aqui a gente escolheu uma coisa mais clássica, em tons mais neutros. O pessoal me disse que este verde se chama verde seladon. Eu achei incrível, a gente já tava falando verde varanda, verde clágua, verde... Não, mas tem um nome específico pra isso, é verde seladon. Neste lounge a gente tem algumas coisas com toques de dourado, que é justamente pra quebrar o rústico e mostrar que é bem borruchique mesmo, bem elegante. Bom, e pra completar a decoração, então, a gente colocou abajures, tem vários objetos decorativos lindos. Eu acho que tem que ter, gente. Aliás, uma dica pra quem é noiva é traga objetos da sua casa, objetos que são seus pra dar personalidade à decoração do casamento. Conversa com seu decorador aí pra ter várias dicas. A gente colocou vários puffzinhos também espalhados. As flores também estão em tons neutros, que é pra conversar. Não adianta botar um baita de um arranjo aqui, que daqui a pouco quebra todo esse clima de neutralidade que a gente tá trazendo pro borruchique. E uma coisa que eu gostei muito, muito, muito foi o tapete indiano que a gente trouxe pra essa decoração. Que super conversa com toda a decoração que tem aqui. Tem uns toquezinhos de laranja nele que também dá uma tchã. Eu super gostei. E esse foi o meu cenário favorito. Eu vou gravar vários vídeos pra vocês aqui durante o mês inteiro. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das três opções de decoração que a gente trouxe pra vocês hoje. Quero que vocês deixem aqui nos comentários qual foi o cenário que vocês mais gostaram. Qual que é o cenário mais lotado do dia. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre decoração, peças decorativas, não deixem de entrar lá no site da Vila Rental, que tá aqui embaixo também pra vocês. Não deixem de curtir esse vídeo e compartilhar com todas as noivas, amigas que vão casar, prima, vizinha. Porque afinal, quando a gente fala em casamento, é impossível não pensar em decoração, não é mesmo? Então é isso. Um beijo pra vocês. E até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.